E se chama Cinderela Afinal, eu vou chegar juntinho e melhorar o dia dela Ai, ai, ela é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Arará, é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Se ela andar na rua é passarela Se ela olhar pra mim, olha pra ela E se ela quiser um beijo, beijo ela Se aumentar o desejo, chegamos nela E se ela quiser dançar, dança com ela E se ela quiser cantar, canta com ela E se ela quiser sair, saio com ela E se ela quiser casar, eu caso com ela Ai, ai, ela é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Arará, é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Ela é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ai, 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 ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Arará, é minha Cinderela Eu sou doidinho por ela Ai, ai, ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Pe-ra-pa-ra